E estão abertas as inscrições para um evento global que visa celebrar o Dia Mundial da Criatividade. Ivarginha é uma das 121 cidades que participam dessa iniciativa voluntária em todo o mundo. O principal objetivo dessa edição é apoiar a nova educação para o desenvolvimento das habilidades do futuro. Quem tem mais informações sobre a programação do evento é a repórter Viviane Silva. Nós vamos conversar com o professor Hélio Leme sobre o Dia Mundial da Criatividade, né professor? O que é isso? Olha, é um evento que acontece no dia 21 e 22 de abril com a participação de pessoas da comunidade local. A gente está incentivando que as pessoas se inscrevam para apresentar atividades criativas dentro da plataforma do evento. E no dia 21 e 22 de abril acontece um festival com mais de 1.100 apresentações de atividades criativas. E de gente do mundo todo, porque é o Dia Mundial da Criatividade. Então são 121 cidades ao redor do mundo, de 16 países diferentes, em que as pessoas estão inscrevendo nesse momento as suas... Ainda a gente não sabe o que vai ser, quais serão as atividades, porque as pessoas estão nesse momento inscrevendo as atividades para serem selecionadas, para serem apresentadas. Aí nesses dias, no mês de abril, você vai baixar um aplicativo em que você vai ter acesso ao catálogo de todas as atividades, assistir aquelas que você se interessar. E ainda quem participar e assistir ainda vai ter acesso a bolsas de estudos em cursos, que a gente precisa muito. Muito do problema que a gente está passando durante essa crise, várias habilidades que a gente tinha no passado, elas vão ser diferentes. Vai se querer que você tenha novas habilidades depois da pandemia. E aí, pensando nisso, o evento ele é de criatividade e de educação, para facilitar com que as pessoas também aprendam a lidar com esses novos desafios que vêm por aí. Certo. E qual que é o público-alvo desse evento? Tem alguma destinação? Na verdade, para o público mesmo, todo mundo, porque a criatividade, ela é um item que todo mundo tem, em alguma medida, né? Um pouquinho, uma pessoa tem criatividade para uma coisa ou para outra coisa, e ela é necessária para a grande parte das atividades que a gente faz na vida. Atividade de trabalho, atividade de lazer, a própria vida nossa, a gente tem que lidar de maneira criativa com os problemas que a gente enfrenta todo dia. Então, criatividade é um elemento essencial para todos. Já o público que a gente está divulgando agora, que as inscrições vão até quarta-feira, dia 10, né? Para inscrever, são pessoas de qualquer área também, mas que têm uma atividade que envolva a criatividade. Que não é muito difícil encontrar, né? Grande parte do trabalho. A médica, a gente o tempo todo está procurando fazer, criar soluções para os problemas que a gente enfrenta. E muitas vezes a gente coloca a criatividade de maneira surpreendente. Então, nós estamos esperando pessoas escreverem ideias surpreendentes, criativas, que lidaram de maneira diferente, né? Com algum problema e que tenham uma história boa para contar sobre a criatividade para nós. Mas é qualquer área, né? Jornalistas, professores, crianças, idosos, todo mundo está convidado a apresentar as suas ideias. Professor, você já adiantou que até o dia 10 de março, as inscrições, né? Quando vai ser o evento e como a pessoa faz para fazer essas inscrições até o dia 10? Então, até o dia 10 é só entrar nesse endereço que está aqui. Nesse endereço você vai encontrar um formulário com duas opções. Você pode ser um inspirador, esses são os palestrantes que vão apresentar. Não precisa ser uma pessoa com experiência em palestra. Você pode gravar a sua história, contar a sua história em vídeo e enviar, aceitar tanto apresentações ao vivo no dia 21 e 22 de abril, como apresentações pré-gravadas. Então, às vezes a pessoa não tem facilidade, tem receio de falar em público, ela pode gravar isso e enviar o vídeo pronto. E existem os voluntários que vão nos ajudar também a fazer essas gravações de vídeo, a divulgar o evento. Então, dentro desse site você vai encontrar essas duas opções, inspiradores ou voluntários. Clicando em cada uma delas, preenche o formulário que a gente vai avaliar essas propostas para quem vai apresentar. E aí, creio que até o final do mês de março a gente já vai ter quais são as atividades que vão ser apresentadas. E aí é só baixar, quem for assistir, é só baixar o aplicativo e assistir no dia 21 e 22 todas essas atividades que estão disponíveis no festival. 21 e 22 de abril, né, professor? 22 e abril. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Viviane Silva para o Jornal Cidade. E aí é só baixar, né, professor?